Estou aqui no Sesc Paulista, o novo Sesc Paulista, ao lado do professor Danilo Miranda. Olha só esse lugar, gente. A gente está agora num dos terraços desse edifício de 17 andares e a gente vê toda a Avenida Paulista. Olha o prédio aqui atrás da gente, ó. São 17 andares envidraçados para que as pessoas possam curtir essa avenida. Verdade. O que as pessoas vão encontrar nesse novo Sesc, professor? Olha, aquilo que o Sesc oferece normalmente, um clima bastante aprazível, agradável, convidativo para ações culturais em geral, para atividades físicas, para atividades voltadas para educação, para sustentabilidade, para alimentação adequada, enfim, para tudo aquilo que o Sesc costuma oferecer nas suas unidades. Se inscreva no canal.